Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. A gente vai falar do que agitou o mercado essa semana. Claro que ficou muito voltado para a Brasília. Olhos voltados para a Brasília, mas vai ser assim até passar a reforma da Previdência. Estou aqui com meus dois convidados, Felipe Villegas, analista fundamentalista, que está sempre aqui com a gente, e o Eduardo Nishio, que é chefe de análise aqui da Genial Investimentos. Vou começar com você, Villegas. Essa semana foi agitada, no meio da semana teve lá o Paulo Guedes, que é o Ministro da Economia, foi na Comissão de Constituição e Justiça falar da reforma, foi jogado na cova dos leões, como já disse. Dá uma geral para a gente na semana, o que agitou a semana, mas passa também por esse assunto do Paulo Guedes para a gente, por favor. Ok. Bom, a gente começa a semana com a China divulgando bons números em relação às suas atividades industriais. Isso acabou animando um pouco o mercado, principalmente quando a gente olha para o desempenho das commodities. Então a semana, o mês de abril, começou com o pé direito, e aí tivemos o episódio da quarta-feira com o Paulo Guedes indo à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para defender ali, como você mesmo disse, com unhas e dentes, a questão da reforma da Previdência. O mercado, digamos assim, aprovou a participação dele, o discurso, mas em contrapartida também passou uma mensagem de que o governo ali faltou uma postura de estar junto do Paulo Guedes, faltou ali a questão de um apoio, de mostrar a força da base aliada do governo. Então até na quarta-feira o mercado acabou reagindo negativamente por conta disso. Enfim, é o que você disse, a reforma da Previdência está realmente deixando o mercado bastante agitado, nervos à flor da pele. Enfim, aí depois na quinta-feira o Bolsonaro se reuniu com alguns líderes partidários, foi um clima um pouco mais ameno, mostrou uma mensagem positiva. Então as coisas acabaram ali, apesar do episódio da quarta-feira, se encaixaram e a gente tem tudo aí para fechar a semana no positivo. Porque é o que os analistas políticos sempre falam, que o presidente Bolsonaro tem que entrar no jogo. Ele não pode só ficar de fora falando, ah, velha política, nova política, sei lá o quê. Ele tem que entrar e tem que ganhar apoio. Ele também é responsável por passar, apesar de não estar mais na mão dele, estar na Câmara, tem que passar. Agora, no estilo mercado já dá como certo que alguma reforma vai passar. O mercado está vindo, que reforma? Porque o Paulo Guedes quer economizar um trilhão, pouco mais de um trilhão, em 10 anos. O mercado ainda está otimista com isso ou não? Pois é, acho que o grande ponto hoje, a discussão entre os investidores, é qual o tamanho dessa reforma e quanto que vai agregar a economia. Então, em termos de economia, de poupança, quanto que isso vai... Um trilhão, por exemplo, seria um resultado maravilhoso para o mercado. E a gente foi visitar alguns investidores institucionais lá no Rio de Janeiro e a gente fez uma enquete sobre esse tema. Qual seria o ponto neutro, o que seria negativo, o que seria muito positivo para o mercado em termos de reforma. O número de um trilhão, acho que está fora de cogitação, acho que o mercado já bota um desconto sobre isso. Então, o mercado hoje, provavelmente, entre 500 e 600 bilhões, seria um ponto neutro. Abaixo de 500 bilhões, desculpa, bilhões. Abaixo de 500 bilhões, seria negativo. Então, teria uma reação negativa no mercado. E entre 500 e 600 bi de economia, algo neutro. E acima de 600, algo muito positivo. Então, o trilhão, porque o Paulo Guedes se tema aí no trilhão, mas o mercado já... O mercado já dá um descontinho, sempre vai ter na passagem pela Câmara e pelo Senado alguns descontos, acho que já está precificado isso. 700 bi, acho que seria já algo muito positivo. É questão da estratégia, de você estar negociando algo, então você vai sempre jogar um valor acima, obviamente esperando um valor abaixo. Agora, falando um pouco de ações, a gente teve alguma novidade de... pelo menos expectativas em torno da Petrobras, né? Que a Petrobras tem duas histórias rolando. Uma é da sessão onerosa, que é aquele excedente do pré-sal, e a venda da TAG, que é o gasoduto. O que tem de novidade? Ou só tem esperança? Essa semana a Petrobras recebeu três propostas para a sua rede de gasodutos, da TAG. E acredita-se que a favorita para ganhar isso seria a empresa francesa, a Engie. A expectativa do mercado é que gire uma oferta em torno de 8 bi de dólar em relação à TAG. Outro ponto que parece que está mais alinhado, também houve um consenso ali entre governo e a Petrobras, foi pela questão da sessão onerosa. Parece que as coisas já estão bem encaminhadas. E o mercado agora segue na expectativa de que, ou durante o mês de abril, ou até mesmo na semana que vem, melhor ainda, exista já uma proposta um pouco mais concreta em relação à TAG, em relação à sessão onerosa. Ajudou bastante. E o petróleo lá fora também ajudou a ação da Petrobras essa semana. Então foi uma semana boa para a Petrobras. Muito boa. E eu fico muito feliz. A Petrobras é ela que faz parte das nossas principais carteiras recomendadas. Então está sendo show de bola. Ainda falando de ações, nesse cenário que você falou do tamanho da reforma que vai passar. Bem, se passar menos de 500 bilhões, você falou que eles consideram fraco, aí é seu horror. É seu horror. Esquece por um tempo de equities. Ações. Mas quais ações que podem ganhar num cenário, perder num outro cenário? Como é que você está vendo isso em relação às ações que a gente falar aqui para quem está nos assistindo? Eu vou falar do setor financeiro, que é o setor que eu cubro com mais detalhe. No setor financeiro, a gente gosta de duas ações para um cenário acima de 600 bi de economia na reforma da Previdência. que seria a Banco do Brasil, porque tem um beta alto, tem uma exposição ao governo que deve ser impactado com isso. E as ações devem reagir muito bem. O Banco do Brasil e o B3, que no cenário de inflação mais baixa, no cenário de taxa de juros mais baixa, o operacional dela reage muito bem. Tem vários produtos que são alavancados num cenário de juros mais baixo. Por exemplo, ações. Caso os juros caia, todo mundo vai migrar para a ação e passa pela Bolsa. Então, acho que B3 e Banco do Brasil no setor financeiro andariam muito bem num cenário de aprovação da reforma com economias acima de 600 bilhões. Um cenário um pouco mais neutro ali, independente das reformas, a gente gosta de Bradesco, que está com um bom... Os fundamentos estão melhorando bastante, a rentabilidade do banco está melhorando. A gente acha que vai ter um crescimento de lucro entre 15% a 20% esse ano e o ano que vem também. Muito por conta da sinergia com a compra do HSBC aqui no Brasil, que continua ainda fluindo pelos resultados do Bradesco. E IRB. O IRB está um pouco caro hoje, está negociando aí que temos preço-lucro algo em torno de 16%, 17% vezes. Mas, existem alguns catalisadores, alguns gatilhos que a gente acha interessantes no papel. Um é o Proagro. Provavelmente o governo vai deixar de subsidiar o Proagro, que é um subsídio dado aos agricultores de pequenos e médio porte. E o IRB entraria com o resseguro nesse segmento, isso daria um aumento de lucro de uns 40% mais ou menos, a gente estima, para a resseguradora. Então, acho que é um gatilho interessante. Os outros dois gatilhos que a gente vê no papel do IRB, é M&A, fora do Brasil, com algum outro parceiro internacional. Fusão, né? Uma compra de alguma outra resseguradora fora do Brasil, que acho que agregaria, dependendo de quem for parceiro, algo interessante. E mudança de controle. Hoje o governo tem 12% do IRB. A gente sabe que o novo governo está tentando diminuir o tamanho do Estado, enfim, na economia. E a gente vê com bons olhos essa saída do governo e a entrada de um parceiro estratégico na companhia. Ok, então a gente vê de olho nessa aí. O IRB já está... A gente já de olho nela já há um tempão, né? Que ela teve bons IP... Você gosta da IRB, né? Eu falo que IRB é vida, né? IRB é vida. É engraçado, só por curiosidade, a IRB fez o seu IPO em metade de 2017, não, Nisho? Sim, sim. E assim, se você olhar o gráfico, o preço dela, assim, parece uma linha constante ali subindo. Então eu falo que IRB, eu costumo fazer uma brincadeira, né? É uma renda variável com cara de renda fixa, né? Impressionante o desempenho dessa ação. Falando ainda agora de outras ações também, a gente tem... Múltiplos deve sair do novo mercado. Isso aí impacta muito. Por que vai sair? Então, na verdade, foi uma deslistagem, Denise. A Latam, que é a controladora da Múltiplos, Múltiplos é o programa de fidelidade, e a Latam, dado a sua estratégia, ela resolveu deslistar as ações. Então, eu quis comentar aqui no nosso Papo Genial, mais como um alerta aí para os investidores que não participaram da OPA, né? Oferta Pública de Aquisição, que foi feita essa semana, com o objetivo de retirar as ações de circulação. Para quem não participou e ainda tem as ações, eu deixo aqui o recado para entrar em contato com o RI da companhia, para saber como que ele deve proceder. Tá, e a Lynx, eu queria que vocês dois falassem um pouquinho da Lynx, a Lynx deve lançar a ação no exterior. Já tem aqui no Brasil, deve lançar no exterior, né? Já está certo isso ou não? Não, ainda não. Saiu uma reportagem essa semana comentando sobre essa possibilidade de uma listagem lá fora, e eu só queria trazer aqui para quem está nos assistindo, né? Para o cliente genial, que eu tenho visto que o mercado tem falado muito bem aí da Lynx, todo o projeto que está envolvido em relação à companhia. A Lynx, ela faz o back-office de varejistas, de lojas, ou seja, toda a emissão de nota fiscal, por exemplo, passa muito dinheiro ali. Ela sabe, ela tem uma grande quantidade ali de clientes, e ano passado ela anunciou que ela iria lançar em breve o Lynx Pay, que seria uma maquininha, assim como é a Cielo. E ela projeta, né, no caso, que se metade dos atuais clientes, né, fizessem a adesão do Lynx Pay, a receita dela poderia triplicar nos próximos anos. Então é um papel aí que, aparentemente, olhando para os fundamentos, para a historinha, tem um excelente potencial. Você gosta dessa ação? Eu gosto, acho que tem bastante sinergia nessa parte da adquirência, né? É um mercado que está se abrindo agora. De maquininha. De maquininha. Mas já tem muita concorrência, né? Tem concorrência, mas acho que as novas entrantes têm um pouco mais de flexibilidade. A Lynx já está nas lojas, né? Então, enfim, se ele tombar, como ele falou, a metade dos clientes já tem um... Já tem entrada ali, né? A receita é relevante e tem várias linhas de crescimento, enfim, tem pré-pagamento, tem o que a gente chama de marchando, que é o FII, que eles cobram. É a taxinha? A taxinha. Já tem o sistema, agora é só linkar a maquininha com o sistema. O preço é uma coisa a mais e... Então existe uma sinergia muito grande ali. Tá, rapidamente, nosso tempo acabou. Tem coisas emocionantes de semana que vem fora, Petrobras, você já falou que deve acontecer. Tem vendas do varejo aqui no Brasil, também tem a divulgação de dados de inflação aqui no Brasil, IPCA, e da China também. E vamos ficar de olho no finalzinho da semana que vem, balança comercial na China. É um dado aí que o mercado está de olho. Você vai ficar de olho em alguma coisa, na reforma, né? Na reforma é o tema principal hoje. Vai ficar volátil até a aprovação que o nosso macroeconomista, José Márcio Camargo, acredito que vai ser mais lá por agosto. Então, até lá, tem muita emoção aí. Tem muita emoção. Olhemos, olhemos. Ok, muito obrigada, Nishio Bilegas. A você, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez no Papo Genial. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos que querem entender mais de ações e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Bons investimentos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.